Temos de ir. O mundo vai acabar. O quê? Tudo o que existe à nossa volta vai desaparecer. Chamo-lhe o fim. Olá a todos vocês. Bom, gente, eu venho aqui falar pra vocês acerca de um hangout que eu vou estar fazendo agora aí. Vocês vão ver no telão dia 23 de março. Dia 23 de março, sábado às 21 horas. Hangout ao vivo no meu canal. Eu estou aqui no telão, vocês podem visualizar aí. Então sábado agora, dia 23 de março no meu canal. Vocês estão vendo no telão aí o link que é Fábio Sabino, canal do YouTube. Então você entra aí Fábio Sabino no YouTube, você coloca lá e vai entrar no meu canal. Quem vai estar apresentando é o Silvio de Freitas. Então o Silvio de Freitas, do Leilão na TV, vai estar fazendo a intermediação. Então dia 23 de março, às 21 horas, hangout ao vivo no meu canal do YouTube, Fábio Sabino. Vou estar convidando quem? Então vou mostrar a foto agora. Vocês vão ver as pessoas que eu estou convidando a participar desse hangout ao vivo, sábado 23 de março. Então nós temos aí Robert Smith. Então estou convidando o Robert Smith para estar nesse hangout. Riva Nildo Menezes, Verdade Oculta 30 TV, estou convidando também. Estou convidando o Fernando também para estar nesse hangout. Que é pessoas que estão falando do livro do Apocalipse. Misael, Misael também, estou convidando para esse hangout. E o Caco Rocha também estou convidando para esse hangout. Vocês estão vendo aí no telão. Depois, irmão Rubens também estou convidando para esse hangout. E por último, estou convidando o Carlos Amaral para esse hangout. Você está indo ver isto? Eu não vou viver o bastante para chegar lá. Então vamos lá. E force para ver se nós conseguimos dialogar entre todos. E quem sabe chegar numa unidade dentro desse hangout. E pararmos com as ofensas, com os palavrões. Isso e aquilo porque um pensa diferente do outro. A questão não é porque pensa diferente. Mas nós vamos estar analisando fundamentos. Pensou diferente? Não tem problema. Tem que surgir o respeito. Mãe! Ainda estou viva! Ainda está cedo. Final surpreendente.